A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 1 versículos 12 a 14 Depois que Jesus subiu ao céu os apóstolos voltaram para Jerusalém vindo do monte das oliveiras que fica perto de Jerusalém a mais ou menos um quilômetro Entraram na cidade e subiram para a sala de cima onde costumavam ficar Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus Tiago filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas filho de Tiago Todos eles perseveravam na oração em comum junto com algumas mulheres Entre as quais Maria mãe de Jesus e com os irmãos do Senhor Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é a festa de Nossa Senhora do Rosário A mesma Virgem Maria é celebrada com muitos títulos Chamá-la Nossa Senhora do Rosário É estar atentos àquela oração bonita Que São João Paulo II dizia Rezar o Rosário é contemplar os mistérios de Cristo com os olhos de Maria O Rosário nas suas quatro partes Começando dos mistérios gozosos ou da alegria Passando pelos mistérios luminosos Depois os dolorosos e os gloriosos Nós percorremos essa estrada Rezando a Ave Maria A cada dezena dizendo glória ao Pai E quando fazemos isso Nós meditamos os mistérios da vida de Cristo Conduzidos pelas mãos da Virgem Maria O texto dos atos dos apóstolos que ouvimos agora Mostra que Maria estava junto com os apóstolos E perseveravam todos eles em oração Ela acompanhou a igreja A mesma Maria que estava lá Diante do anúncio do anjo Gabriel Numa atitude profunda de docilidade, de oração Está agora no cenáculo preparando a vinda do Pentecostes E o Rosário é uma das manifestações bonitas De que Nossa Senhora continua a acompanhar a igreja Porque nós saudamos a Nossa Senhora com a primeira parte da Ave Maria Palavras do anjo, depois palavras de Isabel Depois a palavra da igreja Todo mundo se envolve E o coração da Ave Maria é pronunciar o nome de Jesus Então fazendo como que é um salmo Porque a Ave Maria é como que é um salmo Vai nos fazendo manter esse clima de piedade De oração, de devoção Meditando os mistérios de Cristo É uma graça muito grande Celebrar Nossa Senhora no título do Rosário E rezar esta oração tão simples E ao mesmo tempo tão profunda Palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL